Música Bom dia! Bom dia! Estamos em uma propriedade à venda aqui na Estância Turística da Cidade de Ibiúna. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliário Ibié, vou apresentar cada detalhe dessa propriedade para você. Ai, que linda essa roseira! Ibiúna, do marco zero da Praça da Sé, está a apenas 70 quilômetros. Você vindo pela Rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Ah, olha aqui, tem uma palisneira. Olha a frente da chácara. Já tem vários vizinhos. Aqui nós temos a garagem coberta. Garagem para 2K. Música Ali da lateral, aqui dá acesso para a parte de baixo do terreno. Música Amarilis, está linda. Aqui está tudo jardim, está tudo florido. Aqui tem a calha, olha. Música Aqui nós entramos. Aqui nós temos a sala de estar. Música Aqui nós temos um banheiro social. Revestimento em meio à parede. Música Aqui nós temos o primeiro dormitório. Música Um dormitório bom, espaçoso. Música Aqui nós temos o segundo dormitório. Música O segundo dormitório, que está de frente ali para a varanda, do fundo. E aqui é a cozinha. Cozinha com o revestimento aí, do teto ao chão. Em três lados. Música E aqui o outro banheiro. Também revestido em meio à parede. Música Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal, Chakras em Biuna e a imobiliária de Bieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações. Tudo em primeira mão dos próximos vídeos. Música Música Área de churrasqueira, fogão a lenha. Bem rústico. Música Tem como acessar o terreno pela lateral. Mas aqui internamente tem a escada. Música A parte de baixo. Música Música Aí aqui tem a área de serviço. Música Música Um tanque. Música Aqui do lado um quarto de ferramentas. Que está embaixo da caixa d'água. Música Aqui a chácara é abastecida por poço caipira. Ali do lado esquerdo tem uma horta. Está fechadinha com tela. Música Aqui ele plantou milho e mandioca. Música Então logo logo vai estar tudo grande aí já para colheita. Música Aqui tem maracujá, tem pés de bananas. Música O pomar aqui já está produzindo. Música Música Olha como está carregadinho. Música Eu amo manga. Música Aí aqui ele tem mexerica, tem laranja, laranja lima, tem dois pés. Aqui é o limão, tai chi. Olha que lindo isso aqui ó. Dois pés de caqui. Dois pés de caqui. Cadê ele? Eu estava procurando. Tudo verde. Olha como que bem são tudo carregado. Música Para quem gosta de fazer um cafezinho fresquinho aí ó. Direto da terra, que beleza. Aqui é a amora. Música Esse pé de abacate ele falou que produz bastante. Música Mais bananas. Música Mais café. Música Bem saudável, produzindo. Aqui é o poço, olha. Tem 10 metros de profundidade. O poço caipira. Aqui ele tinha falado que era laranja lima. São dois pés. Agora dá uma olhada aqui ó. Nos frutos da lixia, olha. Que lindo. Aqui em cima tem mais ó. Música Música E esse pé de pera pequeno aqui ó. Jovem. Tem também. As peras. Música E puxou. Ai meu Deus. Não, foi daqui. Nada como quem já sabe né. Porque eu não estou enxergando. Ele puxou tão rápido aí. Ai. Olha. Que lindo. Estamos nas redes sociais. No Instagram. No Facebook. Como Chakra Zembiuna. E Biakimóveis. Espero você lá também. Tem batata. Batata doce. A vista aqui do fundo. Música Essa chácara do centro da Ibiuna está 7 quilômetros em asfalto. E de estrada de terra, 800 metros. Olha aqui ó. A mandioquinha que ele plantou. Mandioquinha não. Mandioca. Que mandioquinha porque tem o pé pequeno. Música É uma riqueza. Bom, Ibiuna, a nossa terra aqui, graças a Deus, é bem produtiva. O que você plantar, com certeza, você vai colher. A caixa d'água. Eu já falei. A caixa d'água está ali ó. Naquela parte de cima do quarto de ferramentas. Música Nós vamos subir, fazendo o percurso ao contrário, né? Voltando. A vista aqui é muito bonita dessa varanda. Música Amarilhos. Aqui nessa lateral, nós temos um galinheiro. Música E o canil. Que também dá acesso pra parte do fundo aqui do terreno. Música Aqui onde as galinhas ficam, dormem, né? E aqui o canil. E ali na lateral, a horta. Música Se quer ver mais opções, entre no nosso site, www.chakrasembiuna.com.br Lá, com certeza, tem a opção que você procura. Trabalhamos em Biuna e região há 25 anos. Então, com certeza, vamos te ajudar a encontrar o imóvel de seus sonhos. Música E eu vou terminar com o meu convite muito especial, que com certeza eu vou fazer. Vem, vem pra Ibiuna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada. Música Música